Hoje, 14 de dezembro, a nossa linda Pato Branco comemora mais um aniversário de emancipação. São 69 anos de contínuo progresso. Parabéns, Pato Branco! Parabéns, patobranquenses! De origem e de coração, que a cada dia transformam esse pedaço de chão numa cidade atraente, aconchegante e hospitaleira. Uma homenagem da TV Sudoeste, a TV da nossa casa.